Música Gente, olha só, tô aqui na panificadora Canceli, hoje lançamento oficial aqui no programa La Moda do café gourmet da panificadora Canceli. Rodrigo, esse café tava tão esperado, né? Explica pra gente. Tava, tava. A gente buscou, fez um curso, trouxe umas novidades bem legais de cafés, uma linha bem grande de cafés e começou a lançar a partir de hoje. São três sabores agora de início, mas é uma infinidade de sabores e uma variação bem legal. Hoje nós mostramos aqui, né? Eu já acompanhei tudo de pertinho. Esse que tá aqui na nossa frente, esse é o café bombom, né? Esse é o café bombom, ele tem um expresso bem gostoso, um leite vaporizado bem cremoso, tem leite condensado, tem bombom, então cada tomadinha uma surpresa no café, bem legal. Tudo montado, gente. Olha só, quem não fica com vontade de experimentar um café desse, né, Rodrigo? Esse é o café bombom, aí hoje você também lançou o café prestígio e o café caramelo. Isso, o café prestígio e o café caramelo. E a gente vai entrar na linha de cafés gelados também, de frozen cafés, de taças, taça banoffee, taça kinder, os taças francesas que a gente já mostrou, deu uma ideia no programa anterior, né? Então tem uma linha bem legal pro cliente vir experimentar. Então quem vier hoje aqui na Panificadora Cancel já vai encontrar disponível esses três sabores de café gourmet. Isso, três sabores diferentes e vai agradar com certeza. Esse aqui pra quem tá assistindo, tá sendo apresentado na taça, mas ele é um café quente, né? Quente, é um café quente. Ele é bem quentinho, bem gostoso. Pra esse climinha que tá hoje, bem legal. Daqui a uns dias já vai ser lançado os frozen, como o Rodrigo já falou, que aí são os cafés gelados. Mas por enquanto pode vir aqui experimentar esses três cafés gourmet que foram lançados hoje, que são quentinhos e a gente faz o convite pra todos vir experimentar, né? Isso, vem que toda semana a gente vai estar lançando um café diferente. Então a pessoa vem e experimenta, ah, semana, o que que saiu diferente? Não, hoje, essa semana a gente lançou esse, semana lançou esse. Tá até nós montarmos a nossa carta de café conforme o gosto do cliente. A gente vai pegando também o que as pessoas vão falando e vai adaptando. Como não é uma coisa engessada, a gente pode ir criando os sabores, vai ficar bem joia. Legal, gente, você viu que delícia, né? Então fica o convite pra você vir aqui na Panificadora Cancel e experimentar, gente, esse super lançamento café gourmet na Panificadora Cancel. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma